Como Treinar o Seu Dragão é uma das franquias que mais ganhou fama nesses últimos anos. Desde 2010, ela vem crescendo cada vez mais. Não é à toa que ela se tornou uma das mais amadas pelo público, tanto adulto quanto infantil. Atualmente, ela conta com uma trilogia, diversas séries e curtas-metragens, tudo envolvendo a história do Soluce e do Banguela. Não podemos esquecer das HQs, dos spin-offs, enfim. A franquia é literalmente uma das maiores que a DreamWorks já produziu. Portanto, recentemente divulgaram uma informação tanto quanto inusitada. Revelaram a produção de um live-action de Como Treinar o Seu Dragão. Isso mesmo, pessoal. Segundo alguns sites, essa franquia vai ter um live-action que, por sinal, já está em desenvolvimento. E no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês tudo sobre essa nova produção. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, vamos logo pro vídeo. Vamos começar em partes, até porque eu tenho bastante coisa pra falar. Inclusive, ninguém sabe exatamente tudo sobre o live-action, então eu vou falar somente o que foi divulgado. A maioria das pessoas já tinham visto e vieram me contar que tinham confirmado a produção de um novo live-action. Porém, de início eu não acreditei, porque uma notícia dessa logo no começo do ano parecia ser mentira. Mas, depois de pesquisar um pouco, eu descobri. Sim, foi confirmado como Treinar o Seu Dragão vai ter um live-action e, como eu falei, ele já está em desenvolvimento. Inclusive, com a presença do diretor principal da franquia, Dan DeBlois. De acordo com o Insider, a história desse projeto vai ser um remake do primeiro filme, juntamente com a produção da Universal. Ou seja, tem tudo pra dar certo. Porém, o Dan DeBlois não é o único responsável por esse remake. Na verdade, existem mais diretores envolvidos, embora não foi divulgado o nome de nenhum. Mas, isso vai aparecer com o tempo e só de ver o nome Dan DeBlois de novo, pode ter certeza que podemos esperar algo fabuloso. Até porque esse diretor foi o que deu vida à franquia. Ele foi a mente brilhante que dirigiu toda a trilogia. Juntamente, é claro, com uma equipe gigantesca por trás. Tudo isso está acontecendo por conta do sucesso que a trilogia fez em todo o mundo. Por isso, um live-action nessa altura é como se fosse um tiro certeiro, com tudo pra dar certo. Segundo os próprios sites, essa reformulação vai ser um grande marco na franquia. Aliás, ela vai contar com a presença do diretor, além de trazer novamente esse universo para o mundo do cinema. Depois de 2019, surgiu obras como o especial de Natal de Volta ao Lar e a série Os Nove Reinos. Porém, as pessoas queriam algo mais relacionado a um novo filme ou algo assim. Com certeza, a DreamWorks estava de olho em tudo isso e resolveu mais uma vez revolucionar a franquia. Lembrando de um detalhe é que nesse live-action, podemos ter novas espécies ou espécies da série que talvez apareçam no filme. Portanto, nada foi confirmado, é somente uma ideia que eu tive aqui. Afinal, é uma nova chance deles colocarem dragões diferentes na história ou quem sabe até um novo Fúria da Noite. Mas não vamos gerar tanta expectativa em relação a isso. Tem muita gente falando que o visual do filme vai ser no estilo Rei Leão e Aladim. Porém, eu discordo um pouco porque são obras da Disney e com certeza a DreamWorks está preparando algo fora da curva. Isso mostra que eles vão fazer de tudo para desenvolver um projeto sem igual. Sinceramente, eu estou bem ansioso para assistir. Embora ainda não divulgaram nenhuma data de lançamento nem de nada. Então eu, com meus anos de experiência, acredito que esse live-action pode ser lançado no final desse ano, que provavelmente não vai acontecer. Ou em 2025, porque esse estilo de filme é demorado e certamente nada fácil de trabalhar. Mas o que importa é que ele está em produção e o que temos aqui é simplesmente a volta de um dos maiores filmes da história. Agora na versão live-action, trazendo elementos do mundo real. Eu esperei para falar sobre isso agora, na verdade eu não ia nem comentar. Mas eu fico só imaginando como o Banguela e as outras espécies vão ser. Talvez eles vão ser mais assustadores ou quem sabe mais bonitos visualmente. Coloca aí nos comentários como você acha que vai ser o visual deles. Eu acredito que os diretores vão tomar muito cuidado nisso e eu estou muito ansioso para ver o Banguela no mundo real. Não só ele, imagina só todas as espécies com um visual realista. Há algo incrível de se pensar. Agora parando para imaginar se o live-action vai ser um remake do primeiro filme, eu quero só ver como a morte rubra vai ficar. Tem muita coisa interessante e eu só tenho uma coisa a dizer. Esse projeto tem muito potencial. Não só porque todos estão ansiosos, mas porque esse universo é imenso e um live-action voltado a ele acaba gerando um rio de oportunidades. Porém eu confio no Dendebloss e tenho certeza que ele não vai desapontar a comunidade. Por isso não saiu muitas informações e a curto modo ele deve estar se dedicando muito para formular algo incrivelmente bom. Inclusive isso leva tempo e eu não tenho mais o que falar. Quando saem mais informações eu vou estar fazendo outro vídeo aqui para vocês. Esse aqui foi só para contar essa novidade e com certeza muita gente deve estar feliz. Eu mesmo fiquei bem animado com essa notícia e espero que o lançamento venha logo. Bom pessoal eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado dessa novidade até porque era uma coisa que muitos estavam querendo ouvir. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Confira também os outros conteúdos aqui do canal tem muita coisa legal para assistir. Lembrando que meu Instagram vai estar passando aí na tela e na descrição. Eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!